O Gilton só passou pela bola, quem levanta é o Fumagalli, olha o desvio! GOOOOOOOL! Leandro Amaro! É gol do Pugri! Na virada contra o Asa, foi assim. Fumagalli cobrou falta e Leandro Amaro desviou de cabeça. Quem sabe a história se repetindo? Quem sabe Leandro Amaro abrindo as portas para o milagre! Vai calculando, vai esperando o melhor momento, levanta, bate direto, golaço! GOOOOOOOL! Gol do Pugri! E eu tô sentindo o cheirinho de milagre! Não é pra menos, que bola, pipico, livre, por baixo, bendado, a batida cega, vai entrar! Gol do Pugri! Gol do Pugri! GOOOOOOOL! Gol do Pugri! Gol do Pugri! Gol do Pugri! É gol do Pugri! Meu Deus do Céu! Eu conheço camisa pesada, mas igual a essa, tá pra nascer outra! O herói é você, Fumagalli! Essa camisa não enverga varal, não! Ela destrói varal! Ela arrepenta com o varal! 4 a 0! 1% de chance, 99% de fé, esse foi o lema do Pugri nessa CFC! A Nex Santana, limpou, bateu! Gol do Pugri! Gol do Pugri! Meu Deus do Céu! Meu Deus do Céu! É do Guarani! Nunca mais, nunca mais alguém vai esquecer dessa noite! 23 de outubro de 2016! Deus vestiu a camisa do Guarani! A camisa envergou tanto varal que foi parar no céu! Deus foi bugrido nessa noite! Alex Santana! Arrepiado até a ponta do pé! Você é grande pra caramba, Bugri! Eu queria falar outra coisa, mas não posso! 5 a 0! Paralí na final com esse resultado! Olha o Lennon! Olha o cruzamento! Cabeçada! Gol do Pugri! 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 É penalista! É imenso! É gigantesco! Gol do Pugri! Deus do Céu! Deus do Céu! Gol do Guarani! Você é lindo, Guarani! Você é fantástico, Marami!